E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no nosso canal, estamos aqui de volta e dessa vez trazendo para vocês mais novidades a respeito do Global Truck Online, novo jogo de simulação de caminhões voltado para mobile, inclusive para quem não está acompanhando, o jogo já está disponível para pré-registro tanto no Android quanto também no iOS, é só vocês irem lá na loja de vocês que o jogo já está disponível lá para vocês se pré-registrarem, beleza? Inclusive, já tem vários outros vídeos aqui no canal trazendo bastante novidade para vocês, bastante informação, já tem vídeo a respeito da data de lançamento, já tem vídeo a respeito dos veículos que vão vir para dentro do jogo, já tem vídeo respondendo diversas perguntas que vocês deixaram aqui nos comentários, inclusive quem tiver mais dúvidas a respeito do game, vai deixando aí que a gente está buscando informações com os desenvolvedores e tentando trazer o máximo de informações para vocês aqui no canal, beleza? E esse vídeo de hoje a gente tem mais novidades aqui a respeito do game, que é a respeito do ciclo dia e noite dentro do jogo, tá? O jogo está simplesmente incrível, a galera está muito ansiosa, eu estou ansioso para o lançamento, tá? Finalmente um jogaço brasileiro aí para a gente curtir a ambientação brasileira, mas vamos lá rapaziada, como eu falei para vocês, a gente tem um vídeo aqui de mais ou menos um minuto mostrando aqui o ciclo dia e noite aqui para a gente conhecer um pouquinho como que vai funcionar, beleza? Vou colocar aí na tela para vocês nesse exato momento, para que a gente possa acompanhar juntos aqui, vamos lá, já vou dar um play aqui, é um videozinho bem curtinho, tá? Então vamos prestar atenção aqui, ó Inclusive eu vou deixar o som de fundo aí para vocês também, tá? Dei uma pausinha aqui só para falar a respeito disso, deixar o som de fundo para vocês, que vale muito a pena ouvir o som de fundo que está muito bem caprichado também, eu gostei da ambientação rapaziada, mas vamos lá Começando de noite, né? Ó o céu, as estrelas correndo lá atrás, ó, começou a amanhecer rapaziada Ó, só um detalhezinho, deixa eu mostrar para vocês, ó Uma única coisa que eu não achei tão bacana assim, os faróis eles não estão tão brilhantes, tá? Quase não saiba, não estão tão brilhantes, tá? A gente vê que está bem apagadinho, mas lembrando, isso aqui não é a versão final do jogo ainda, então possa ser que melhore mais para frente, tá? Inclusive também não tem iluminação aqui nas laterais do reboque, né? E também a gente não vê nada acesinho lá atrás, como se fosse a luz de freio Mas só lembrando que ainda não é a versão final, o jogo ainda está em desenvolvimento, então não dá para a gente julgar de imediato com base nisso aqui que a gente está vendo, beleza? Vamos lá O dia amanhecendo Olha o solzão, mano, surgindo As nuvens se movendo ali, ó, está muito bonito o céu também Parece que nada está acontecendo, mas olha a sombra do caminhão se movendo aqui, ó Para vocês prestarem atenção, ó Olha a sombra vindo mais para frente Sinal de que o sol está chegando mais ou menos ali, assim mais ou menos, eu acho Olha lá, o sol se pondo Olha o sol se pondo, mano, olha esse pôr do sol, que coisa bonita Céuzão bem alaranjado, típico aqui da nossa região, né, do Brasil Não são todos os locais do mundo que o céu normalmente fica assim, alaranjado, vai muito da região, né? Mas como a gente está falando do Brasil, é bem típico daqui mesmo Vocês veem que quando mais o sol vai baixando, olha ele aqui, ó Chega o fimzinho da tarde, olha esse pôr do sol, mano Cê tá doido, velho, muito, muito lindo, velho A noite caindo novamente E aí fica totalmente de noite Como se fosse uma meia-noite por aí, né? Lá vem a lua, mano Olha essa lua como bonita, mano Acho que eu voltei demais, né? Ou não? Acho que não O que eu achei muito legal é que tem as estrelas no céu, né? Tem muito jogo que não tem nem estrela no céu, mano Lá vem a lua, ó Olha que visão bonita, rapaziada Mano, esse jogo tá simplesmente espetacular, velho Olha os grilos de fundo E aí o vídeo acaba Como eu falei pra vocês, é um videozinho bem curtinho, mano Infelizmente não dura tanto Vou colocar repetindo aí pra vocês de fundo O vídeo não dura tanto Mas deu pra gente ter uma noção mais ou menos De como que vai funcionar o ciclo dia e noite dentro do jogo, tá? Tem muita gente que não curte dirigir durante a noite E esperamos que tenha pontos pra gente poder dormir também Descansar, né? Enquanto o tempo vai passando Pra não ter que dirigir a noite inteira Mas eu simplesmente tô achando cada detalhe do jogo muito incrível E vamos lembrar que é um jogo simplesmente totalmente brasileiro, tá? Caminhãozão aqui arqueado, ó Estilão brasileiro A gente vai falar mais a respeito disso no próximo vídeo também, tá? Mas por hora é isso que a gente tem de novidade aqui hoje, tá, rapaziada? Comenta aí embaixo o seu nível de ansiedade de 0 a 10 Qual o seu nível de ansiedade pra esse jogo aqui, rapaziada? Eu tô aguardando, minha ansiedade tá no nível 10, tá no máximo, tá? Tô aguardando, ansioso lançar aí Lembrando que já tem vídeo aqui no canal Falando a respeito da data de lançamento Dá uma olhada aí que tá bem interessante lá também, beleza? Mas é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar aquele like Pra dar aquela fortalecida Eu vou ficando por aqui Muitíssimo obrigado a todo mundo que assistiu E até o próximo vídeo Valeu e fui! Muitíssimo obrigado a todos